Galera, é o seguinte, começou o evento do Star Wars, se liga. Esse que tá falando no fundo é o da Kotas, eu tô tendo que ver o evento pela live dele. Pra vocês que não sabem, crashou o servidor de todo mundo, então por isso que eu tô vendo a live dele, se liga. A nave que a gente falou que invadiu o jogo. Beleza, a trilha sonora do Star Wars no fundo. Eu acho que vai sair um monte de Stormtrooper dela, cara. Beleza, nossa, cara, olha isso. Tão atirando, beleza, não tira dano dos players. Nossa, olha esse efeito na água, mano. Beleza, tá tendo uma batalha espacial no meio do Fortnite, ok. Eu sei que vocês queriam estar vendo no jogo de vocês, provavelmente não tá dando, mas é, acontece. O evento atrasou 10 minutos e acabou começando aí uns 20 minutos depois. Por enquanto, uma batalha no céu. Tá. Essa trilha sonora bem da hora do Star Wars no fundo. Tá pousando. Caraca, mano, da hora, velho. Eu queria poder estar dentro do jogo, velho. Será que vai dar pra entrar na nave? Talvez dê pra entrar na nave. Tá, pousou. Tá todo mundo tentando pular na nave, não consegue. Todo mundo vai ganhar glider grátis, mesmo que não tenha conseguido ver o evento, até porque a maioria das pessoas não conseguiu ver o evento. Tá agradecendo todo mundo que tá no evento pra assistir. O J.J. Abrams vai estar aí no Fortnite. E aí, pessoal, vamos fazer o emote. Chamou o pessoal pra fazer o emote favorito aí. Ele tava se perguntando como que ele pousaria aí no mapa do Fortnite. Eles tão, basicamente, conversando no evento. É Star Wars. Eu tô nesse filme. Eu acredito que eu fiz uma cena, e o J.J. tava tão empurrado por mim no fundo. Ele tava tipo... Ele tá falando que o J.J. tá chegando. O J.J. é o produtor aí do Fortnite, o cara que tá por trás de tudo. Eu vou morrer. Aí, senhoras e senhores, esse é o J.J. Abrams. É esse filme, mano. Olá pra todo mundo. Bonjour, tá falando em francês, português. Falou em japonês agora. Konnichiwa. Ele tá agradecendo que tá aí, não acredita que tá dentro do Fortnite, primeira vez que isso acontece. Tão falando que eles tão tendo uma conversação em live, no meio do Fortnite. Eles tão super excitados, o J.J. tá aí na live, no jogo, né? Ele mudou de skin, tá? Virou um Stormtrooper agora, beleza. O cara tá trocando de skin, mano. Ele tá sentindo o universo do Fortnite. Acho que é isso. Olha lá, tá chamando todo mundo pra fazer uma dança. 3, 2, 1, todo mundo dançando. E aí o pessoal consegue assistir. Tá fazendo a dança. Mano, que evento doido, mano. Que evento doido. O que é isso, J.J.? Não, eu quero fazer isso. Mas tudo isso. Tudo bem, isso é meu fantástico. Eu estou aqui. Exatamente. O que é que é o FN 143? Eu não sabia que você era iria aqui. E você era um pouco estranho, frankly. Ah, é bom. Você keptando o seu soliloquê? Sim, eu tenho essa grande soliloquê que eu tento colocar em um filme. Oh, eu posso fazer isso agora? Pode fazer isso agora, se você quiser. Trooper. O que é a Stormtrooper? O que é a coisa que eu uso? O que é a história? Ou é que há mais dentro? Enfim, o episódio 9 tem 95 minutos de eu fazer isso. Se você quiser ver. Essa é a grande revelação. J.J., você está viajando ao mundo. Claro que o filme vem no dia 20 de outubro. Eu queria perguntar o que está preparando para todos nós. O que é que nós podemos esperar de... O que vocês esperam do episódio 9? Eles estão falando do episódio 9 que vai ser lançado do filme de Star Wars. Eu estou em uma banda. É inúmero. Aqui é o que eu quero dizer. O que é mais emocionante para mim sobre... Ele tá falando que a aventura do grupo da Ascensão Skywalker é o que mais excita a ele, que ele mais gosta no filme. Ele vai passar a cena já já. Sobre o que é a cena? Eles têm que escolher ao vivo a resposta. Olha isso, cara. Jedi Mind Trick. Beleza. Ok, rolou tipo uma pergunta aí no meio do nada, mas parece que ninguém ganhou nenhum tipo de prêmio se acertasse, era mais pra brincar mesmo. E agora é a hora da cena, é essa cena que eles estavam se perguntando o que que ia ser, qual que ia ser a resposta certa. O que? Isso é assustador. Isso é realmente incrível que eles estão mostrando isso. Oh, isso é legal. Acabou, pelo que parece, acabou a cena. Tá, foi isso. Eles invadindo a nave aí. Agora tão batendo palma, beleza. Será que acabou o evento, mano? Será que é isso? Tá pedindo de novo pro pessoal mostrar o emote, o que que eles acharam da cena. 3, 2, 1... Tá agradecendo. Foi a primeira vez que aconteceu isso dentro do jogo, passar uma cena. Lembrando de novo, eu tô na live Do Dakotas, então por isso que tem um áudio Inglês no fundo, às vezes, de um cara falando É ele Ele voltou pra espaçonave Fez a corrida do Naruto Vai fazer uma pergunta, mais uma pergunta Qual é a sua cor preferida de sabre de luz? Vai ter um modo por tempo limitado, é isso No momento que você tá vendo esse vídeo Provavelmente já abriu um modo por tempo limitado Sabre de luz Vermelho, azul, roxo e verde Olha isso, cara Stormtrooper entrando na nave pulando É isso, modo por tempo limitado de sabre de luz Com certeza, desafios chegando Esse foi o evento, muita gente não conseguiu assistir E, bom, já comenta aí embaixo Nos comentários o que você achou do evento A nave indo embora aí, beleza Foi uma coisa que ninguém Tava esperando, crashou Deu muito erro, mas enfim Valeu a tentativa aí Uma coisa que nunca aconteceu antes O trabalho de gerações foi completo O erro foi corrigido O dia da vitória está aí O dia da vingança O dia do Sith Beleza, tá todo mundo pulando meio que em slow motion Será que vai acontecer mais alguma coisa, cara? Nós estamos em slow motion? Nossa, cara E agora? Acabou Acabou o evento? Olha isso Nossa, velho Sabre de luz Olha isso, cara Todo mundo com sabre de luz Muito louco Novo modo por tempo limitado aí Com sabre de luz É isso, galera Esse foi o evento ao vivo Novo modo sabre de luz Eu sei que não aconteceu como muita gente esperava Aí o evento crashou Mas é isso Comenta aí o que você achou Me apoia no Fortnite com a tag Mantovani E eu te vejo no vídeo de amanhã É claro, um abraço Tchau, tchau